Fala! Enquanto que passei o vídeo pra vocês de Manico FD com o nosso Etervaldo. Eita! Vou deixar ele dar uma caguinha no mundo, né? Por enquanto ele está molando com nós. Eu deixei ele livre. Tem que... Tem porque eu deixei ele peso. Ele vai ser... O que é bom pra ele? Ah! Eu quero mostrar isso, ó. Ó, ó! Ó como ficou! Eu gostei de lapislar tudo e com isso, só pra vocês saberem. Legal, né? É... Esse bloco, que eu não sei o nome, não faço a menor ideia. Esse também é bom a construir. Agora, arrumar um lugar pra eu construir, vai ser difícil. Porque eu gastei todo o espaço ali. Ah! Só assim. Essa aí já tá me dando excesso. Deixa eu ver... Quanto espaço vou abrir? Eu acho que é até aqui, ó. Aí... Eu vou abrir um espaço aqui. Vai dar pra colocar um... Ele vai ficar em paz. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Uhul! Tô lixo! Eu acho que isso é um espaço bem grande, né? Bora destruir uma montanha? Esse é o meu trabalho. Destruir uma montanha. Sempre destruir uma montanha nesse meu mundo. Se eu quisesse que é o mundo só pra... Pra ser construção, Eu colocaria só pano. Só o negócio pano. Deixa eu ver. Aí daqui. Só abrir um espaço. Ó, ó. Sanidade boa. Uhul! Assim. Agora vou deixar isso daqui. Normal. Quadradão. Igual o sogro, né? Vem aqui. Coloca aqui. Ó como tá ficando legal. Puxa aqui. Fecha ali. Pega aqui. Tampa ali. Pega essa árvore. E manda ela pro belerão. Nada de árvore perto de construção. Só depois que eu costumo. Aí depois que eu costumo. Pode colocar quantas quiser. Tem que passar uma tocha, né? Uma não. Um monte. Eu me esqueci de pegar os materiais. Pra eu fazer tudo direitinho. Ó a quantidade de pão. O aldeão. O aldeão. O aldeão foi dormir. E foi dormir. E nas noites. O aldeão. O aldeão. O aldeão. Sai daí. Não, né? Sai daí, aldeão. Vai sair. Não, aldeão. Fica aí, então. Cavalocito. E vacacita. Ele vai morar junto com o ser mais grande osso dessa terra. Do meu mundo. No caso, né? Que Deus está na frente. Do meu mundo, ele vai ficar do lado. Da vacacita. Eu acho que ele está tão ansioso. De morar perto da vacacita. Ele não está nem feliz que ir sem morar assim do meu lado. Bora botar essas safras depois. Meu amor. Agora eu fico aqui e bora começar. Deixa eu ver. Uma caça de aldeão não é para ser grande. Todo mundo sabe disso. Tira essa tocha. Ó. Vou puxar até esse bloco. Deixa eu aumentar só mais um. Gostou, hein? Claro que eu vou passar uma escadinha. Quê? Acho que eu fiz errado. Não, não, não fiz certo. Fiz certo. Um, dois, três. Pronto. Agora o pé está aqui. Essa madeira. Vou pegar a missão de trabalho. Que é o maior. Gostou essa? Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Aqui eu vou colocar um secadinho. Tá? Que isso daqui não vai ficar com ele. Deixa eu ver. Vamos continuar. Xiii. Ah, é uma deuseta. Eu vou colocar um secadinho. Vou colocar um secadinho. Vou colocar um secadinho. Vamos ver se eu tenho um secadinho. Se eu tiver, eu coloco. Vou colocar um secadinho. Posso deixar aberto. Que não escapa, né? Aldeão. Aldeão. Olha a folha. A folha é bom para decorar. Deixa eu ver. melhor ainda, filho. Tchau. Boa conversa. É tão bom ficar do lado do aldeão. Olha a calça que eu estou fazendo para ele. Como o aldeão é um bicho. É um bicho. É um bicho. É um bicho. Tô somando um... O único humano do sogro que eu tenho ainda. De bicho. Aí depois você sai do meu mundo e eu recano. Pera aí. Vai ter quatro blocos, eu acho. Puta igreja. Pera aí, pera aí. Só pegar dessa madeira. Pega a madeirinha, 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 madeirinha. Pega a madeirinha, madeirinha. Seis. Um, dois, três, quatro. Quatro. Aqui, deixa eu logo começar. Coloca um aqui. E outro aqui. Ah, não. Errei o bicho. Vem aqui. Pega a madeirinha. Pegando a madeira, a madeira, a madeira. Pegando a madeira, a madeira. Pegando a madeira, a madeira, a madeira. Ficando rico de madeirinha, madeirinha. Eu não contei. Então. Um, dois, três, quatro. Quatro. Sou vocês aqui. Um, dois, três. Ah, de brincadeira, né? Vou pegar essa árvore agora. Ficando aqui. Agora. Peguei essa madeira. O tempo vai passando e a pessoa vai construindo mais bonito. Aí, enquanto isso, tua casa tá a ver. A minha, isso mesmo. É, tem quatro aqui? Não. Aqui tem uma menos. Ah, não. Coloquei errado. Logo adiantando o trabalho, né? Quero aqui. Vou colocar o cião, né? Porque... Meio estranho, né? Cicião. Vou gastar a minha parte com isso, não. Bora trabalhar, trabalhar. Agora vou gastar pra mim. Eu ainda vou fazer tapete. Eu vou colocar tapete pra ficar bem mais bonitinho. Em cima eu vou fazer um negócio bem legal. do trabalho que eu tenho. Desenvolucado. O trabalho que eu tenho. Desenvolucado. Como ele é um aldeão, eu não precisar de ir pra cidade. Posso olhar ele quando eu quiser. Eu acho que tá um pouquinho mal calculado, né? A distância. Eu nunca fui fazer igual os vários. O único problema de eu construir é isso. Eu nunca soube fazer direito a construção. colocar aqui. Se isso daqui fosse de quatro, ia ser uma casa moderna. Ó. Já fica legal. Se não gostar dessa casa eu roubo. E ainda o maior que é do lado da caça da vacacita. Aí é ver cidade total. Eu ia falar que é a pior caça que eu construí. É mentira. O local é bom. A perícia da caça é ruim. Eu ia sentir aqui. Se falar assim ou assim. Pai, se eu faço uma porta. Piora aqui. Esboca no chão. Aí vai ver se eu tenho falta de cacete só pra quebrar a terra. Tem muito lito de quebrar a terra no chão. Deixa eu ver se eu tenho uma parra. Eu vou só fazer uma pá de ferro ou de diamante, mas não foi feitiça não, é muita velocidade. Isso daqui é a de pedra, imagina a de diamante, imagina não que tem um monte de youtube que fez. Espera ai sogro, não anotece não, logo agora subiu. Eu acho que eu vou colocar aí para morar lá na minha casa. E aqui vai ser o meu, não vai não. Agora tem que passar a tocha. Aqui. Sobou aqui ó. Ó que boniteza de casa. Vou lá em casa só para ver se eu acho o pótamo. Aldeão tá dormindo tá. Aldeão só sai do rum. O dia inteiro eu volto para, eu faço o dia trabalhando e fica o dia inteiro olhando para cá. Deixa eu ver o que mais eu ia fazer a procura a porta. Eita só tem uma. Sério? Brincadeira. A maior podeão é só uma porta. Deixa eu ver se eu acho madeira. Olha assim para mim não, Aldeão. Olha a escada. Tava precisando. Agora. Tem nada. vai colocar lá uma porta. Fica aí Aldeão. Passa o dia. Uma escada e uma porta. Olha assim ficou bom. Tadam. Ficou legal. Deixa eu ver plantar essa árvore né. Daqui a pouco eu vou para a minha plantação. O negócio que eu tive mais trabalho eu não vou destruir nunca. Nem que seja para mudar de lugar. Eu mudo de lugar para a plantação mas não destruo aqui. Foi muito trabalho. A minha casa eu não mudo de lugar mais não. Vai ser sempre ali. Onde eu cheguei? Legal. Cheguei no centro. Raposas. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Cadê as banquinhas? Tão bonitinhos. Puts guira. Tá saindo toda nefe. Como que faz para não cair nefe nesse sogo? Não dá para eu modificar a temperatura do mapa. Que eu vou fazer o canto das raposas em outro lugar. Não tem. Ó. Aqui tem que admitir. Tá legal. Aqui eu acho que eu vou passar a mesma estratégia. Pegar a madeira e dar aquela puxadinha. Ou não. Acho que não. Não. Vai ficar legal. Vai ficar legal. aqui ó. Deixa eu ver por enquanto. Vou pegar esse bloco. E vou fazer a técnica de soninho. Pera ai choguinho. Pera ai choguinho. Pera ai choguinho. Mas o que 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 foi isso? Não. Ficou a carinha do bacilho. Tô fazendo em bacilho? Ah. Aí mesmo eu ia efeitar a caçada com outros materiais também mas eu não esqueci. Olha como tá ficando Ficou uma caça bem boa pro aldeão Segura, goste e tal O que sempre um aldeão quer, né? Proteção Ele nunca custou nada Aí a pessoa pega o aldeão Pensa que ele vai trabalhar pra tu Tu que trabalha pro aldeão O aldeão faz tudo de burro Deixa eu fazer algum bloco E vai ficar legal aqui O aldeão é sato mesmo Eu só coloquei esse bloco pra dar um enfeite Aqui ficou decoradinho Eita, eita, eita Um fico Legal Bonitinho Que é o que eu posso mais fazer Pra ficar mais legal Se eu colocar o negócio aqui É a cara do bacio 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 Por limpeza Por enquanto Por enquanto Eu tenho que tirar essas safras Depois Uhul Uhul É pra tentar ser da cama pra cá Mas não tô Valeu Eu matei ele Eu matei ele com a facilidade Tenho que te falar Facilidade Matei com facilidade Bora dormir, Aldeão Tá na hora de dormir Não Não, 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 não Uhul A sorte que eu dormi Uhul Não, eu ia pegar um mês Só de trabalho dele Coloquei ele pra cá Ai, não Bafou o que eu posso fazer Com esses blocos O que eu posso fazer Mas o vídeo Eu queria acabar o vídeo agora Gostar Mas não posso Que eu nem sei que Pra terminar a casa Então bora Sei lá O que vai Bó Ficar Que não sei se vou Bora terminar Logo a casa Bora fazer o que eu queria Que vai dar melhor Aqui que eu vou Quebra o machadinho Quebra o machadinho E quebra tudo Quebra o machadinho E quebra tudo Machadinho Quebra tudo Tudo Machadinho Terminei o trabalho Brincadeira Brincadeira Negócio Coloca aqui Eu acho que vai dar Ai, ai Putz, rindo, hein Depois eu arrumo Olha Tá difícil Mas eu tenho que colocar as folhas Eu acho que não vai dar, não Eu venho Faltando Vem com vocês Espero que dê Se não dê O sabor estratégico é de Pegar outro bloco Coloca aqui Vai dar não, mãe Só deu Aaaaaah Aaaaaah Ai, eu mesmo Vou se embaixo Ah, tá brincadeira, né? E anda por cima E anda por cima Fez uma árvore Agora vou trabalhar Fui aqui Pega os blocos e faz Tão natural A boca passou muito, né? O Aldeão deve estar pensando O Aldeão deve estar pensando O Aldeão deve estar pensando O que é que tu fez isso? Eu sou bem mais bonitinho Se ele colocasse as folhas Pronto Pronto Terminei Essa é a caça do Aldeão Deixa eu pegar a mensagem de trabalho dele Coloca ali Eu não coloquei nada dele Tem falta Não, não, não Fica Fica Por que eu tô mais velho Deixa eu colocar aqui Será que ele vai trabalhar ali Ou não? Tu vai trabalhar onde? Pera aí Pera aí Quer brincadeira, né? Ele tá com brincadeira com a minha cara, né? Vem cá Vai, Paulo Bora chegar lá Soube Vou colocar assim Só que o barco sobe Leva logo Sobe, sobe aí, por favor Sobe Valeu Agora é só ir Sama ele lá pra perto Quem toca de pego, né? Eu vou ter que ir lá Destruir o negócio Antes que é forte Essa é a tua casa, Etefaldo Gostou da tua casa, Etefaldo? Bora lá, Paulo De pego dele Aí quando eu destruir Ele vai ficar despegado Vou destruir todos Tá tudo destruído Tá despegado Aê Agora é melhor aquilo Se eu quiser fechar É só comprar Coutinho, né? Ah, joga a terra fora Mais um vídeo Vai acabar pra aqui Se inscreve no canal Compartir o vídeo Então tchau Caça, Etefaldo Tá despegado